Tem bola rolando daqui a pouquinho na sua tela. Promessa de jogaço, fique com a gente. Não perca, ao vivo, na tela da EA Sports. Ah, aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol. Eu, Guga Vilani, tô narrando tudo pra você. E ao meu lado na cabine, comentando, Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos. É a luta pra subir da tabela. É Palmeiras contra a Shelbourne. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque. E que façam um grande espetáculo hoje em campo. A escalação do Palmeiras tá na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo. Dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Tá aí nosso destaque pra ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. É um excelente armador de jogadas, Vilani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Bloqueio preciso. Bloqueio preciso. Enfia nas costas da marcação. Quero ver. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez, não foi agora. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Atenção, pra fazer e desempatar. Faz milagre o goleiro. Vai conduzindo, descendo pro ataque. Recebe no ataque, olha só. Para na marcação, tinha a direção do gol. Valeu a vontade, sem falta. Ergue a bandeira, impedimento marcado. Claríssimo, Caioba. E com um pouquinho mais de paciência, seria uma bela bola enfiada, Guga. Mas ainda tava voltando. Opa, assim é falta. Tá marcada. Vem descendo em direção ao gol. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Lateral tá livre. Pode carregar. Para pular à frente e no placar. Tira a bola, e sem falta. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Roda uma bola de pé em pé, com paciência, querendo pular à frente do placar. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Tenta proteger a bola. Tá no campo inimigo. Fecha o gol e não entra. O jogo tá parado. Subiu a placa. Vai descendo. Ganha campo. A bola troca de lado. Ele prende a bola no ataque. Dividiu na área pra ficar com ela. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani. Pra eles o pênalti foi claro, e por isso estão reclamando. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. Preciso. Intercepta o passe. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Temos pelo menos Um, Spitraso. Temos pelo menos um jogo, de glória, de pincelar o jogo. Temos pelo menos um jogo. Temos pelo menos um jogo, e estão abandonados. проводamos um jogo ao jogador. Corta a zaga, mata o ataque A gente passa da metade do segundo tempo São 25, temos mais 20 pelo menos Para a bola rolar A bola rolar Afasta a bola Último ataque, último respiro Eles descem para tentar a vitória Chega bem, desarme limpo na área Chega bem, desarme limpo na área Subiu a placa, mais um minutinho de jogo Valeu o esforço, evitou uma saída Fim do segundo tempo, tudo igual no placar